Música Música Grande profeta Isaías, exortando a nação de Judá com autoridade e poder de Deus Todo-Poderoso. Mais tarde, no final de sua vida, Isaías se tereitou com esta profecia sobre a surpreendente história da redenção de Deus. A história do nascimento de promessias. Imaginem só, por aproximadamente 700 anos, pessoas esperaram que o Senhor cumprisse a sua promessa. A promessa do Redentor, de um Salvador. E Ele que será chamado Emmanuel, disse Isaías ao povo, Emmanuel, Deus conosco. Amém. 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 Ele é o seu filho. Ele é o seu filho. Cantai, cantai.